O Sub-20 de São Paulo empatou por 1 a 1 com o Internacional pelo Brasileirão Sub-20, seguindo o invicto e líder da competição. O técnico da equipe Alex elogiou a superação do time que atuou com homem a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo após a expulsão do lateral direito a Nilson. Saiu do jogo feliz mesmo, porque começamos a semana com muitos desfalques e tivemos que imaginar diversas situações diferentes do normal com jogadores do elenco que estava à disposição. Ainda perdemos um jogador no primeiro tempo, jogamos 65 minutos com homem a menos, mas mesmo assim o time atuou bem posicionado. Trabalhando bem, saiu bastante satisfeito, a molecada está de parabéns, disse Alex. Com 23 pontos, o São Paulo é o líder da competição e está invicto no torneio, com 7 vitórias e 2 empates em 9 rodadas. Agora o São Paulo volta a atuar pelo Brasileirão no próximo fim de semana, quando encara o Cruzeiro. O técnico Crespo vem quebrando a cabeça para definir o parceiro de Rigoni no ataque do São Paulo para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco nesta quarta-feira em São Januário. Sem marquinhos machucado no clássico contra o Palmeiras no último sábado, o técnico argentino tem três opções para compor o ataque com o Rigoni. Pablo, Vito Bueno e João Roas. O paraguaio Galeano corre por fora. Vale lembrar que Éder e Luciano são dois dos principais jogadores do elenco que atuam na posição, mas estão lesionados. Pablo é o favorito para assumir a vaga, além de ter sido titular no jogo de ida na última quarta-feira, quando Marquinhos foi poupado. O Camisa 9 tem como triunfo o fato de ser o jogador mais efetivo do elenco do São Paulo, tendo participado de 13 gols na atual temporada. O atacante já lançou as redes dez vezes, inclusive no primeiro jogo contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante noventena atuações dignas de elogio, é verdade, mas sua dedicação tem o levado a receber mais oportunidades de Crespo. O São Paulo tem mais um alvo no mercado da bola para o setor ofensivo. O lance apurou que trata-se do uruguaio Juan Ignacio Ramírez, de 24 anos, que se destaca no Liverpool do Uruguai. Santos e Palmeiras também demonstraram interesse no jogador. Vale enfatizar que o Palmeiras chegou a fazer uma oferta de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões na cotação atual, mas a oferta foi recusada pelos uruguaios. O jogador, segundo o Transfer Market, tem contrato somente até o fim dessa temporada. Sendo assim, poderia assinar um pré-contrato com outro clube. O São Paulo negocia com o Liverpool. As conversas estão em estágio inicial. O atacante está no Liverpool desde 2016, quando subiu ao profissional. Em seis temporadas até aqui, foram 85 gols em 170 jogos pela equipe uruguaia. Nessa temporada, foram 11 gols em 11 jogos artilheiro máximo do clube uruguaio. O São Paulo vem buscando um atacante no mercado da bola. O clube já procurou nomes como Borré, Caleri e Benedetto, mas as conversas não avançaram pela questão econômica. Ou São Paulo tem pressa por conta da disputa das quartas de final da Libertadores?